Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Você já ouviu falar na dieta mediterrânea? Ela tem ganho cada vez mais espaço e também mais adeptos por ser uma dieta muito estudada e com muitos benefícios comprovados pra nossa saúde. E aí surge também a dúvida, né? Será que ela vai ajudar no processo de emagrecimento? Quais alimentos que eu posso consumir na dieta mediterrânea? E o que eu devo evitar? Então fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te contar tudo sobre a dieta mediterrânea. Mas antes eu quero te convidar de se inscrever no canal e também já ativar as notificações apertando no sininho aqui embaixo. Como o próprio nome já nos remete, a dieta mediterrânea, ela vem lá da região do Mediterrâneo. E por conta disso, ela não é exatamente uma dieta, como a gente conhece esse termo. Ela tá mais aí pra um estilo de vida, pra um estilo de alimentação. A dieta mediterrânea, ela não envolve cálculos, né? Você não precisa bater a quantidade de macronutrientes, né? De carboidratos, de proteínas. Ela vai muito além de um plano alimentar. Então nós podemos chamar a dieta mediterrânea como um padrão alimentar realmente, né? E ela foi estudada, começou a ser estudada, na verdade, lá na década de 50, na ilha de Creta, que está lá na região do Mediterrâneo. E as pessoas, os pesquisadores, né? Começaram a se interessar por essa região, porque lá as pessoas tinham uma expectativa de vida muito alta, chegando próximo ali dos 100 anos. E também é uma região onde as pessoas praticamente não tinham doenças cardiovasculares. Então começou a se estudar ali sobre a região e, obviamente, sobre o padrão alimentar dessas pessoas. E desde então, a gente vem estudando cada vez mais o que hoje a gente conhece como dieta mediterrânea e quais são todos os benefícios que ela realmente pode trazer pra nossa saúde. E, claro, né? Os estudos vêm mostrando, vêm comprovando que a dieta mediterrânea, ela realmente tem benefícios incríveis quando a gente fala sobre a saúde cardiovascular. Ela ajuda muito na prevenção dessas doenças. Mas não é só isso. Vários estudos observacionais, que são aqueles que os pesquisadores realmente observam ali a população. Esses estudos têm mostrado que a dieta mediterrânea pode ser também muito positiva quando a gente pensa sobre doenças neurodegenerativas, como é o caso, por exemplo, do Alzheimer e também do Parkinson. E é claro, né? Que no vídeo de hoje eu vou te contar quais os alimentos que a gente vai dar preferência na dieta mediterrânea, de que forma você pode implementar isso aí na sua casa, na sua rotina. Mas eu já quero te adiantar que a dieta mediterrânea, esse padrão alimentar, ele é muito anti-inflamatório. O que já é incrível, já é maravilhoso por si só. Já vai trazer muitos benefícios pra nossa saúde. Inclusive, fortalecer a nossa imunidade. Então, bora lá. Quais são os alimentos que eu vou dar preferência, que eu vou consumir ali diariamente, ao seguir um padrão de dieta mediterrânea? Uma das coisas mais importantes são as frutas, os legumes e os vegetais, de modo geral. E não só consumir, mas consumir em grande quantidade. Os estudos mostram que dentro da dieta mediterrânea, dentro desse padrão, as pessoas consomem entre 7 a 15 porções por dia. Envolvendo, claro, tanto frutas, vegetais e também os legumes. O principal tipo de gordura utilizado pelas pessoas que seguem o padrão da dieta mediterrânea é o azeite de oliva extra virgem. Porque ele é considerado realmente como se fosse o mais puro. Ele vai ser uma ótima fonte de gordura pra nossa alimentação. Outro ponto super relevante, super importante, é a grande ingestão de peixe na rotina. Pelo menos 3 vezes na semana, as pessoas que seguem esse padrão alimentar estão consumindo peixe. Os queijos e as carnes, como a carne vermelha, até mesmo a carne de frango, elas vão estar presentes na alimentação, na dieta mediterrânea, mas com uma menor frequência. A gente tem ainda as leguminosas, que é o feijão, grão de bico, lentilha e ervilha, que também fazem parte dessa rotina, e as olhaginosas de modo geral. Então aqui no Brasil a gente vai ter castanha do Pará, castanha de caju, castanha de baru, né? A gente tem realmente muitas opções aí, além das amêndoas, pistache, que também podem se encaixar aí nesse padrão. Os pães e massas integrais também podem fazer parte da sua rotina, mas numa menor quantidade. Uma das coisas que a gente observa ao falar sobre esse padrão da dieta mediterrânea é que a alimentação é muito baseada nos alimentos in natura. No alimento, na sua forma mais natural possível, em que você realmente tem que descascar, tem que cortar, né? Que nem eu te falei ali, frutas, vegetais, pelo menos 7 porções ao dia. Isso é uma coisa realmente que a gente muitas vezes não tem o hábito, né? Na nossa rotina, mas que pode trazer muitos benefícios, como a gente vem falando por aqui. E claro, nada de ultraprocessados, né? De alimentos ali que tem uma grande quantidade de açúcar, de farinha, de aditivos químicos, né? Doces, por exemplo. Então você não vai ver isso na dieta mediterrânea, porque realmente não faz parte desse padrão. A gente vai dar preferência pra esses alimentos que a gente acabou de falar aqui. Esther, agora você me falou o que eu vou dar preferência, o que eu posso trazer pra minha rotina. E o que eu devo evitar se eu quero seguir esse padrão da dieta mediterrânea? Olha, uma das principais coisas é o excesso de álcool. Os nativos lá da região do Mediterrâneo, eles até têm o hábito de tomar uma tacinha de vinho por dia. Às vezes até menos, tá? Mas você não vai ver eles consumindo álcool em excesso. E principalmente destilado, cerveja, tá? Uma coisa que você realmente não vai encontrar. Se você ver eles tomando algum tipo de bebida alcoólica, vai ser ali aquela tacinha de vinho, que é realmente só um dedinho, uma quantidade menor, que vai ter outros tipos de benefício. Mas nada em excesso. Além de, claro, como a gente comentou, não vai ter uma quantidade significativa de açúcar e de outros cereais refinados, né? E claro, seus produtos derivados, como pães, biscoitos, bolos. Carnes muito processadas, como é o caso da salsicha, da linguiça, o presunto, também não vai estar presente nessa rotina. E também você praticamente não vai ver essas pessoas consumindo fast foods, frituras e os doces de modo geral, como a gente já comentou aqui. E uma das perguntas que a gente até falou lá no começo, né? Será que a dieta mediterrânea vai colaborar pro processo de emagrecimento? Como você pode perceber até aqui, a dieta mediterrânea, ela não foi elaborada, não foi pensada num contexto de emagrecimento. Mas como a gente vai priorizar muitos alimentos saudáveis, alimentos in natura, o emagrecimento, ele pode vir como uma consequência. Então só da gente evitar esses alimentos muito industrializados, cheios de açúcar, de farinhas refinadas, né? Evitar os alimentos realmente ultraprocessados e dar preferência pra mais frutas, vegetais, uma gordura de melhor qualidade, a gente vai ter ali um processo até de desintoxicação no nosso corpo, a gente vai perder ali aquele excesso de líquidos, né? Que tava no nosso organismo e, consequentemente, pode sim haver um emagrecimento. Então a minha dica pra você que gostou da dieta mediterrânea, né? Tá procurando aí uma alimentação que vai colaborar com o suporte ali do sistema cardiovascular, quer prevenir também doenças neurodegenerativas e, acima de tudo, cuidar da saúde e ter o emagrecimento ali como uma consequência, você pode sim seguir esse padrão da dieta mediterrânea. E eu te aconselho a começar colocando mais vegetais, mais frutas na rotina. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de comer entre 3 e 5 porções diariamente, tanto de frutas quanto de vegetais. E como eu te falei ali, dei bastante ênfase na dieta mediterrânea, os vegetais e as frutas acabam sendo a base. Então são pelo menos aí 7 porções ao dia que você pode começar de uma forma bem tranquila a trazer isso pra tua rotina com mais frequência. E uma outra dica que eu deixo pra você é de quando você for comprar os seus vegetais e as suas frutas, dê preferência pra aqueles que estão na época, na sazonalidade natural. A gente sabe, né, que por exemplo, no inverno a gente tem mais tangerina, que é uma fruta super deliciosa. Então você pode sempre ver, né, pega ali na internet mesmo, é super fácil de encontrar qual fruta está na época. Por quê? Ela vai ter menos aditivos químicos, ela vai ser muito mais saborosa, né, vai ter aquele sabor mais adocicado, o sabor realmente daquela fruta. E obviamente vai ser mais em conta ali no supermercado Nortifruti. Então acaba sendo uma pedida aí super interessante, você vai ter frutas sempre fresquinhas e sempre saborosas na sua rotina. Outra coisa que você pode fazer ainda hoje aí na sua cozinha é trocar os óleos que você utiliza, como margarina, manteiga, óleo de soja, pelo azeite de oliva extra virgem, né, tanto pra você cozinhar, pra temperar salada, enfim, porque é um tipo de gordura mais saudável pro nosso corpo. E como você pode ver, no estilo de vida, no padrão da dieta mediterrânea, o azeite de oliva é uma das gorduras mais presentes. E um outro detalhe super importante, que é até um segredinho, viu, não deixe de colocar vários temperos naturais. Na região do mediterrâneo, né, você vai ver que eles utilizam muitos temperos e especiarias. Então use e abuse de manjericão, tomilho, alecrim, salsinha, cebolinha. E a gente tem também aqueles temperinhos mais secos, né, como chimichurri, a páprica, a lemon pepper, enfim, a gente tem uma infinidade de temperos hoje que são super saudáveis. E além de tudo, vão te trazer muitos benefícios pra saúde, além do sabor, né, vai trazer um sabor super especial pras suas refeições. Estéria, eu entendi todo o padrão, já sei o que eu posso comer, o que eu devo evitar, mas e como que eu faço essas combinações? Eu sei, pode ser um pouco mais difícil da gente pensar, mas eu tô aqui pra te ajudar. O café da manhã e também os lanches pode ser as refeições mais desafiadoras pra você fazer essa mudança. Porque sim, os alimentos que vão ser incluídos nesse padrão mediterrâneo são um pouquinho diferentes do que aquilo que a gente tá habituado aqui no Brasil. Uma das coisas que você vai ver as pessoas ali da região do Mediterrâneo consumindo com mais frequência nessas refeições de café da manhã e também os lanches são aqueles pães de fermentação natural, né, uma fermentação mais longa e eles vão molhar principalmente no azeite de oliva. Mas se você não tem, né, acesso a esse tipo de produto, você pode sim colocar um iogurte natural ou até mesmo um kefir de leite e trazer as frutas já pra essa refeição, né, a gente tem uma infinidade aí de frutas, mas como exemplo, você pode trazer a banana, o morango, manga, kiwi e pode colocar uma fonte de fibras, como a chia, a linhaça, a aveia. Então vai ser uma refeição ali super completinha e deliciosa. O almoço e a janta vão ser as refeições um pouco mais fáceis da gente pensar, né, porque realmente é muito simples a gente combinar legumes, os vegetais ali de modo geral, com as leguminosas, com a fonte de proteína que você escolher, né, a gente falou bastante do peixe aqui, enfim, é muito fácil da gente fazer combinações, usar a criatividade realmente e inventar um monte de receitas novas. Claro, sempre dando preferência ali pra uma receita, pra um preparo refogado, assado, cozido, evitando as frituras. E eu trouxe pra você que ficou comigo até o final desse vídeo, uma receitinha super especial que você pode usar pra passar aí no seu pãozinho, né, colocar junto com algum, com a tua refeição mesmo, fica super gostoso. Então você vai precisar de grão de bico. Você vai cozinhar esse grão de bico até ele ficar bem macio. Você pode separar os temperinhos que você mais gosta, né, então a gente falou um pouquinho aqui sobre a páprica, sua lemon pepper chimichurri, então separe esses temperinhos e você vai bater esse grão de bico, né, pode ser num liquidificador, num processador, junto com esses temperos e você vai colocando um pouquinho de azeite de oliva e vai batendo até ele ficar numa textura ali de creme bem homogêneo. Então como eu falei, esse creminho ele vai ser ali parecido com uma ricota até mesmo, né, aquela textura, e você pode utilizar pra colocar num pão, você pode jogar por cima de uma salada, ou até como acompanhamento dos seus legumes ou do seu peixe, por exemplo. E você, já sabia que a dieta mediterrânea pode ser seguida até mesmo aqui no Brasil e que não é tão difícil assim? São vários alimentos que a gente tem acesso e podem fazer parte da nossa rotina. Escreve pra mim aqui nos comentários qual desses alimentos você já tinha o hábito de consumir e o que você vai acrescentar a partir de agora. Aproveita, já curte o vídeo, assim eu sei que você gostou desse conteúdo e compartilha com alguém que também vai adorar saber todas essas informações. Eu espero você nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!